O parque ele completou agora 60 anos Olha aí, mano Fala galera, segundo dia de expedição na Ibiapaba Infelizmente a Letícia não pôde vir, não estava muito bem Contudo, convidado aqui especial, Gerardo, chefe Gerardo Do Movimento Escoteiro, aqui de Tianguá E a gente vai descer agora para o Castelo de Pedra Aqui em Viçosa E aí Gerardo, como é que é? Está esperando que é dar trilha? Que coisa, isso é muito grande Então a gente vai começar aqui a trilha E vocês acompanham tudo aí Valeu Valeu Farda Nossa, pintado Nossa, pintado que é sério? Sério Macho Eu era do 15º, né? E aí o 15º Mas hoje eu tenho uma parceria lá com o pessoal do 6º Do 33º E lá da Jamília e do Carol Do Sargento Que é Sargento Acho que é o fundo do Prato É esse, exatamente O Sargento Prato É esse, exatamente, o Sargento Prato O Sargento Prato É esse, foi tão coincidência Quando eu vou para a academia Nunca leva o celular Nesse elevado Eu já estava me praticando Nesse celular Sobrando E me decorar o dinheiro aí Eu teria Na saque do Castelo Quando vai Não te desce aí na tua esquerda Então é o caminho Pode ir direto Deve não poder ir no controle não Oi, Gerardo Sim, sim Perderam? Ixi Chegou lá em cima Que a gente lembrou Espinho, né? É não É não? Igualzinho a planta Que tem espinho Ah Essa aí Malícia E eu me afaste Estão achando que ela é aqui Eu sei Você consegue ver Praticamente tudo Entre Viçosa E aquela pista que a gente pegou Descendo para cá Que é aquela ali Bem aqui No centro da imagem Pedra do Itaguru Sul Fica ali Pedra do Machado Deve Pedra do Machado Fica ali perto do Itaguru Sul? É, né? Dá? Tem que subir aqui só Não dá para carregar nada na mão Tem que subir nas torres do castelo Tudinho Vou subir mal Vou colocar a câmera na mão Que aí dá para filmar a subida toda A mochila não me puxar para baixo Passo Ui Ser Feito Tudinho Ah Veja Tudinho 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 Silen Fantasy Onde 地方 o carro é onde? aquele dali? tem área de camping o carro é onde? sim, 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 escampado o carro é onde? 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 a noite o carro é onde? é mais fácil é? então vou guardar o celular A galera anda mexendo por aqui, né? Descendo aqui do Castelo de Pedra, agora a gente volta para Viçosa, descer até lá a rodovia e acessar a cidade. A gente volta para Viçosa, descer até lá a rodovia e acessar a cidade. Última parada da nossa expedição, terceiro dia aqui do Urubu Parque. Amém. 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 Amém.